Em 2020, o mundo mudou, a forma como nos comunicamos principalmente. O trançamento social, que nunca foi necessariamente uma barreira para nós, gerou um abismo muito grande na vida e na realidade dos nossos alunos. Em um momento de incertezas e dúvidas quanto ao destino, foi ainda mais importante nos colocarmos ao lado de quem precisa do nosso apoio. Afinal, nós lidamos com a realização de sonhos, com a esperança e a chance de alcançar a real mudança de vida que se busca, de construir uma nova carreira. Atualmente, são mais de 160 mil pessoas de famílias que confiam na gente. Por meio de conhecimentos, do estudo e da preparação, essas pessoas buscam um novo caminho a alcançar a aprovação. E a minha responsabilidade foi a de garantir que, em meio a esse turbilhão de incertezas e mudanças, elas não desistissem desse sonho. Assim, estar junto da equipe de atendimento, que é a linha de frente para as dúvidas e solicitações, e principalmente, inseguranças, tem sido ainda mais fundamental. Em 2020, fomos além e nasceu nosso departamento de sucesso do aluno, porque em nossa missão, não basta atender bem. E um imenso orgulho em dizer que, cada vez mais, estamos construindo uma estrutura de atendimento realmente imparável, que não vai parar até que nossos alunos alcancem seus objetivos e saibam que podem contar conosco para qualquer passo do caminho. Assim, vamos mostrar aqui todo o municórnio.